Está no ar, Heróis e Mais! Olá, queridos heróis, sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais, eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. Vamos reagir a esse trailer que saiu há pouco tempo, saiu tem algumas horas, Protetor 3, cara. O primeiro filme foi muito bom, o segundo foi legal também. Vamos ver como é que vai ser esse 3. Vamos ver como é que vai ser esse 3, não assistimos ainda. É isso aí, galera. O Protetor 1 e Protetor 2 foi muito bem aceito pela crítica e muito bem aceito pela galera. Nós aqui assistimos os dois e achamos muito bom. O Desenhorstown arrebenta aí, é estilo John Wick, né? O Protetor é aquele tipo do cara brucutu que está ali pra proteger algumas pessoas. No filme 1 ele protege lá aquela moça que está sendo abusada e vai desencandeia ele matando um monte de gente. No 2 é um pouco mais complexo a história, mostra um pouco do passado dele. Sim. E o 3 é uma nova história, meus queridos heróis. Vamos ver o que nos traz esse trailer aí pra gente já analisar alguma coisa. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece também de deixar aquele like bacana e conferir a sua inscrição, meu querido herói. Sua inscrição é muito importante que você confira a sua inscrição. Então, às vezes você pode ter saído aí a inscrição, ter saído também o seu sininho, né? A sua ativação de notificação. Fica ligado nisso aí, tá bom? E não esquece que a gente deixa aqui na descrição os nossos outros canais. O nosso canal de corte e o nosso canal de games. Muito obrigado a vocês que estão se inscrevendo nesses canais. Não esquece, você que está assistindo os cortes, vê lá se você é inscrito. Talvez você assiste o corte e não se inscreve. Se esquece de inscrever. A gente sabe que isso acontece, então fica de boa, vai lá e se inscreve tanto no canal de corte quanto no canal de games. Antes da gente conferir esse trailer que dizem que está muito legal, tem uma dica especial pra você. Se você já tentou de tudo pra dominar o inglês, mas sente que não consegue sair do lugar, tá na hora de conhecer o método Beway. Um método que te ajuda a falar inglês sem medo de travar. Faça como milhares de alunos que já alcançaram a fluência no inglês com a Beway. Existe uma diferença de pessoas que aprendem inglês de verdade e outras que ficam pelo caminho. Saiba que diferença é essa com a Beway. Aprenda inglês de forma correta com o professor Jonas Bressan. O link do curso está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Beway é imperdível. Cara, sério mesmo, vai no comentário fixado, tem 100 reais de desconto pra você, vai lá e adquira esse curso agora. Não deixa pra depois, aprenda inglês agora, isso vai servir muito pra sua vida pessoal e principalmente pra profissional. Vamos lá, vamos começar a analisar esse trailer aí, Elvis, porque esse cara tá com a cara feia aí. Não vem coisa boa para os criminosos aí, Elvis, não vem. Olha a cara do desenho ostro, galera. Porra, já começa com a explosão, hein? Estamos na Itália, né? Itália, Itália. Itália. Novo, John Wick foi na França, Japão, né? França, Japão, Estados Unidos também, né? Estados Unidos também, um pouco ali nos Estados Unidos. Londres. Aqui eu acho que depois, né? Depois do que aconteceu, ele foi pra Itália aprender a fazer pizza e pastas. Putz. É, música italiana mesmo. Máfia italiana, hein? Será? Deve ser a máfia italiana. Porque no primeiro filme, se não me engano, é máfia russa, né? Sim, sim. Máfia russa. Pô, já tem gente morta aí, pra cima e pra baixo. Nove segundos. É o que eu vou dar pra você decidir o seu destino. Opa, voz, Elvis. Nosso querido... Garcia Júnior. Garcia Júnior. Nove segundos, né? Mesmo do He-Man, nove segundos ele deu pro cara aí. É o que eu vou dar pra você decidir o seu destino. Agora, Tônico, eu tava pensando. O que é que os cheirosos vão falar sobre esse filme? Pois é. Um homem negro matando todo mundo? Não, cada ano... Por que a gente tá falando isso, galera? Porque cada ano que passa, cada mês que passa, aumenta mais o nível de militância na internet. É. Contra filmes assim, né? De muita testosterona. Filmes assim com o brucutu, com o protagonista masculino. E aí? E aí, meu querido herói? Tem um negro aí no protagonismo. E aí, militantes? Tchau, Roberto. Roberto, me fala. O que fazia lá na sua terra? O que você fazia no seu passado? Olha aí, ó. Mudou de nome, agora é Roberto. Olha o que fazia. Trabalhava pro governo, mas me aposentei. De fato, né, Tônico? Trabalhava pra CIA, né? Sim, sim. Aí, no segundo filme, a gente sabe melhor sobre isso. Inclusive, seria bom a gente revisitar esses filmes. Os filmes são muito bons. O primeiro é melhor do que o segundo. Na minha visão, você acha também, né? Então, acho que o primeiro é melhor do que o segundo. O segundo é legal também. Mas vamos ver se esse terceiro aí supera. Eu sei o que é dor. Morte. Pra você. Como está? Vá bem. Vá bem. Legal, né? Que sempre tem esses personagens ali que interagem com ele durante o filme inteiro, né? E você gosta muito desses personagens. São esses personagens que, na verdade, fazem a vida dele ser comum. Isso. Ele quer ser uma pessoa comum. E essas pessoas comuns que circundam a vida dele, geralmente, são o motivo dele voltar a ser um, sei lá, um guerreiro treinado, né? E está tendo um protesto aí, Eva? Alguma coisa? Não, acho que é tipo uma comemoração. Futebol, é. Futebol, alguma coisa assim? É, alguma coisa assim. Futebol, é. Ele mudou. É, futebol. Está com o nome de Roberto. E está vivendo de boa, realmente, na Itália, como você. Você acertou. Ele mudou pra ir, né? Pra poder ver se... É, viver bem, né? Aprender a cozinhar e tal. Ó, isso aí. Seja testemunha do capítulo final. Puts, velho, peraí, Elvis. Vai acabar? É, acho que... Então vai ser só uma trilogia, né, Elvis? Vai ser... Seja testemunha do capítulo final. Demorou muito pra vir esse filme, Tony. Eu acho que no segundo, se não me engano, tem um desfecho. Pra realmente acabar o Indua em dois filmes. Só que eu acho que fez muito sucesso. E aí eles vieram com esse terceiro filme aí. Bom demais. E talvez deve ser realmente o final aí. Ou não, né? Mas como você disse... Se der um bilhão... Mas como você disse, esperamos que supere os dois primeiros. Porque John Wick, na minha opinião... Elvis acha ainda o primeiro melhor. Na minha opinião, o John Wick 4 superou os três últimos filmes. E tá aí, cara. Uma explosão depois disso aí, né? Ó. Cara, será que... Será que matou a família, velho? Matou o povo, matou. É o que eu falei, né, ó. São essas pessoas comuns que levam ele a ser o protetor, né? Sim, cara. Putz, mano. Acho que a criancinha... Acho que a menina morreu também. Será, cara? Criança, aham. A máfia. Máfia italiana. É o câncer. Tome. É. Vai ser massa aí. Vai ser massa aí. Vai ser massa. Ah, não, Tony. Acho que a menina não morreu, não. Tá ela aí do ladinho do pai ali, ó. Foi raptada. Não devia se meter nos negócios dos outros. Seja lá o que estiverem fazendo. Você e seus amigos façam em outro lugar. Tá me dando um aviso? Te preparando. Olha, esse personagem é muito legal, porque ele, apesar de não ter superpoderes, e claro, né, ele tem um nível muito alto de capacidades aí físicas, ele seria aí um Gary Stu, né, vamos dizer assim. Sim. Mas, cara, o legal desse personagem, de vários outros nesse estilo, é que eles querem proteger, sabe, Tony? Sim, tem o heroísmo, né? Exatamente. A cima de tudo aí. Eles são heróis, né, não são super-heróis, tem habilidades aí quase super-humanas, mas o que é mais legal nesses personagens é o seu porquê, porquê que ele entra na jornada, né, que é justamente a questão da proteção, e o nome do filme é isso, né, o protetor. E o senso de justiça, né, que eles têm, né, ele trabalhava pro governo, fazia algumas coisas lá que ele mesmo, no filme 2, achava que não era legal, acabou saindo por motivos, muitos motivos, e agora tá aí tentando encontrar a paz, e com certeza não vai encontrar aí tão cedo. Tome, toma. Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. É muito massa. E aí, militante, o que vai ser? Um homem negro matando várias pessoas? É. Tome. Você parece ser um homem que sabe o que é violência. Com certeza. Gosto desse lugar. Não pode tirar isso de mim. Caraca, cara. Vai ser muito massa isso aí, cara. Não há proteção. Não há proteção. Eu posso tirar o que eu quiser. Mas eu acho. Ixi, o que vai acontecer com ele? Será que ele vai ser capturado? Não sei, cara. Vai aparecer alguém aí pra ajudá-lo? Caramba. A polícia encontrou vários corpos naquela fazenda da Cecília. Você que matou. Olha, Elvis, quem é, Elvis? Olha só quem aparece, né? Caramba, cara. É aquela menina que fez o filme Chamas da Vingança, né? Chamas da Vingança. É um filme sensacional de Tony Scott, o falecido Tony Scott, né, Elvis? Fez aí uma parceria grande com o Denzel Washington há muito tempo, em vários filmes. Sim. E acabou falecendo aí Tony Scott, irmão do Ridley Scott. Parece que ele tirou a própria vida, né? Pois é. E aí, cara, Chamas da Vingança, eu lembro do nosso pai assistindo. É, ele adora esse filme também. Foi ele que trouxe pra casa o filme pra gente assistir. Isso, ele mostrou pra gente. Então, cara, sensacional. Sensacional. Ver ela aí, tomara que ela venha pra somar, né? Será que ela tá reprisando a mesma personagem? Acho que não. Não é o mesmo personagem, porque ele morre, né? No filme Chamas da Vingança. Pois é, não. Opa, foi mal aí, galera. Ah, desculpa aí, mas o filme faz muito tempo que chegue. Faz muito tempo. Mais de 10 anos que esse filme tem aí. Ou não, né? Ou não morre. Ou sei lá. Mas assim, talvez a atriz. Trazer ela pra... Trazer ela é legal, né? Contracenar com ele de novo. É um easter egg fora das telas, né? Não é dentro da história, mas pra gente que conhece a trajetória dos dois, como atores, a gente gosta de ver, né? Os dois juntos. The Equalizer Verso Elvis. Equalizer Verso. Equalizer Verso nós teremos aí? Será? O nome dessa menina aí é a... O nome dessa garota aí é Dakota Fanning. Sim, é uma boa atriz. Boa atriz. Estava em Crepúsculo também. Vixe. O filme é ruim, mas ela é uma boa atriz. É uma boa atriz, é. Será que vai ter passagem de bastão? Não sabemos. Ah, não. Será que ele vai morrer também? Essa menina veio só pra matar o cara? De novo? Não é possível. Você que matou. Nove segundos. Caraca. Isso é muito massa, velho. Eu pareço um matador? Ah, não, Tony. Ela pode ser uma... Ela não tá reprisando o papel dela, não. Ela pode ser uma detetive. É, pode ser algo. Pode ser uma detetive, pela essa conversa aí que eles estão tendo aí. Breve. Desclusivamente nos cinemas. Mas tem aí setembro. Primeiro de setembro, teremos Protetor 3. O que você achou, meu querido herói? Minha querida heroína? Nós gostamos do trailer. Adoramos o trailer. Pô, demais, cara. A gente quer muito ver esse filme. Quem sabe a gente assiste de cabine aí, é. Sony, chama a gente aí pra assistir. Vocês moscaram com Cavaleiros do Zodíaco, velho. Moscaram, moscaram. Não moscaram com Protetor 3, hein? Então vamos ver aí. Vamos esperar ver se a Sony chama a galera pra assistir antes. Mas mesmo que nos chame, a gente vai assistir porque é uma temática que a gente gosta. A gente gostou muito do primeiro, do segundo também é legal. E o segundo também é legal. Vamos esperar que o terceiro aí supere todos os outros dois. E quero ouvir os cheirosos. Quero ouvir os cheirosos falando de violência nesse filme, hein? Esse é o momento de vocês serem coerentes. Se não for, né? A gente sabe por quê, né, Tony? Um macho negro tóxico. Será? Vamos lá, meus queridos heróis. Um abraço pra vocês. Deixe seu comentário. Não esquece, você também é um herói? E você também é uma heroína. A gente se encontra no próximo vídeo, próximo react. Está no ar, heróis e mais!